Este debate serviu em primeiro plano para que nós constatássemos que nos últimos anos importantes investimentos foram realizados, tanto na geração como nas linhas de transmissão. Mas na questão conjuntural, o que nos foi dito aqui pelas autoridades é que os próximos 45 dias serão determinantes para uma avaliação ou uma resposta definitiva se nós estaremos submetendo a um racionamento de energia. Nós temos reservatórios, temos reservação de água para mais 45 dias. Vai depender do regime de chuvas ao longo do mês de março, do mês de abril e do mês de maio. É isso que vai ser decisivo na perspectiva se no futuro breve nós teremos o mesmo racionamento.